Música Em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado no dia 28 de junho em todo o mundo, foi realizado um seminário na Alerj para relembrar a história e reforçar a luta pelos direitos da comunidade. O evento, promovido pela deputada Renata Souza, homenageou representantes de instituições que defendem e apoiam a causa com o diploma simbólico Chica Manicongo, em referência à primeira travesti do Brasil. A gente tem algumas referências históricas e Chica Manicongo é a primeira mulher trans reconhecida historicamente. Então ela tem uma referência muito grande para toda a comunidade LGBTQIA+. E nós, na nossa mandata, criamos esse prêmio para reconhecer essas pessoas. Então serão pelo menos 30 pessoas reconhecidas nessa noite como lutadoras incansáveis para a superação da LGBTQIA+. Os homenageados destacaram a importância da data e o que ainda precisa avançar para melhorar a qualidade de vida da comunidade LGBTQIA+. No estado do Rio de Janeiro, eu acho que ainda falta para a gente, por exemplo, questões de abrigamento. A gente tem ainda uma população de rua, vivendo em situação de rua, digamos assim. A questão da saúde. A gente ainda tem uma saúde que nos deixa a desejar, fazendo recorte dentro dessa população. Se formos também pensar na questão da segurança, é preciso que a gente faça também uma intervenção direta. A gente já tem uma linha de comunicação com a Secretaria de Segurança, né? Lá a gente tem o secretário Marcos Amin, a Renata também é bem combativa nisso, né? E é isso. Eu acho que é trazer para nós, moradores aqui da cidade do Rio de Janeiro, um pouco mais de segurança. A gente precisa avançar em empregabilidade e educação ainda para a população LGBT, principalmente para a população trans. Hoje a média de escolaridade da população trans não é uma média elevada por conta da transfobia educacional. Nós estamos no mês do orgulho LGBT, né? Mas o orgulho de ser uma pessoa LGBT é todo dia. É quando a gente acorda, né? Vivo, viva, vive, né? E tenha certeza de que vai poder levantar e caminhar por essa cidade. Essa cidade que é nossa, que nos pertence, assim como pertence a qualquer pessoa que nasce nela, né? Ou que vive nela. Manifestações artísticas também marcaram o encontro com a presença de drag queens. Hoje é um momento de comemoração, de realmente orgulho. Nós nos juntamos e nos reunimos para poder fazer esse momento importante acontecer. E eu faço sempre a minha contribuição com a minha arte drag. É o que eu consigo entregar e trazer esse momento mágico e diferenciado para esse momento que é, esse dia que é incrível. Na verdade, nós estamos em um mês, né? Do orgulho. Porque todos os dias, né? Hoje o que conquistamos, o que conquistamos hoje e o que vamos conquistar no futuro. Com certeza.